para você fazer o encaixe da chapa você coloca a chapa em cima depois da tijolada você vai riscar aqui que eu já risquei com lápis já está riscado vai passar a maquita você coloca mede a maquita você faz regulagem do disco para você cortar a profundidade certa quando disse passar e não vai cortar mais vai cortar somente a espessura da chapa para encaixar e aí eu fiz mais um mais de um corte cortei isso aqui certo e depois vim cortando aqui para ficar fácil para quebrar o martelo mesmo você quebra essas rebarbinhas o encaixe da chapa foi feito olha como ela ficou certinha vai acompanhando o vídeo aí que eu vou estar mostrando ele finalizado vai acompanhando o vídeo aí que eu vou estar mostrando ele finalizado e aí e aí